Fala aí galera, beleza? Gabriel Feitosa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo vamos fazer um animal que a maioria dos inscritos me pedem há muito tempo. Há muito tempo que eles estão pedindo. É uma tartaruga marinha. Olha só o casco dela. Encontrar o molde de uma tartaruga marinha é muito fácil, sério, no Google, sério. Se vocês quiserem fazer, sim, é só vocês pesquisarem no Google e procurar molde tartaruga marinha. E aí vocês vão encontrar que esses cascos foram o primeiro que eu fiz essa carapaça aqui. Eu fiz essa carapaça da tartaruga que eu desenhei, peguei do molde e aí colei no papelão. E foi a mesma coisa. Comecei fazendo pela carapaça, depois eu fiz de novo o molde que peguei para fazer as nadadeiras dela. E aqui tem a cabeça dela que eu desenhei, a cabeça da tartaruga. Essa tartaruga marinha é uma espécie chamada tartaruga encabeçuda. Eu acho essa espécie bonita por conta da cor. A cor dela é bonita porque é amarronzada a carapaça dela aqui. Tem várias tartarugas marinhas de várias cores e várias espécies diferentes. Então, se vocês quiserem fazer outro tipo, tem isso aqui. Para vocês escolherem a tartaruga que vocês acharem mais bonita e que vocês mais possam conseguir fazer. Essa aqui eu escolhi porque eu achei a cor dela bonita e ela é média. Tem uma espécie de tartaruga maior. E para o pescoço dela ficar assim, para cima, é porque a tartaruga vai subindo de baixo para cima. Então, a carapaça fica até aqui. Por isso que é como se fosse uma escada. Tem uns um, dois, três, quatro. Assim, são quatro papelões. E aí, para colocar em cima da carapaça aqui, quer dizer, embaixo da carapaça, eu vou usar aqui três papelões. Só um ficando do mesmo tamanho aqui do corpo dela. E mais dois aqui para ficar em cima onde ela vai prender a cabeça dela. Ela vai ficar dessa forma aqui. Então, peço a vocês que deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Me ajuda bastante. Divulguem meu canal que vai me ajudar cada vez mais. Se inscrevam, metam um like. Então, vamos começar. Se inscrevam, metam um like, se inscrevam no canal, ativem um like, se inscrevam no canal, ativem um like, se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal, ativem um like. 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 Amém. 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 E finalmente a tartaruga marinha já está pronta. Olhem só para ela. Olha só a tartaruga marinha. A tartaruga cabeçuda. Que é essa espécie de tartaruga marinha. Olha só como ela ficou. Os olhos dela. As escamas marrons dela. O casco dela. Que é mais para cima aqui. O casco. A carapaça da tartaruga como ela é. Olha só por baixo. O outro lado. Olha só como ela fica. É uma tartaruga marinha média essa. Olha aí. As nadadeiras dela. E é isso aí pessoal. Gostaram da tartaruga marinha? Se você gostou. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Fiquem de olho. Porque todas as semanas. Eu vou trazer mais vídeos. Animais. Para vocês. Tchau meus amigos. Até a próxima.